Música 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 Eu preciso de sua ajuda Nossa, que novidade Sinto muito, não posso Ah, por favor, amigo Tá Onde estamos indo? Amazônia, Brasil Sua sorte é que os ubris não nos infectam mais Rápido, busque ajuda Ei Af, preciso de sua ajuda Hum, cara, docinho Pronto, achei a ajuda Não sabia que vocês eram irmãos Tem muita coisa que você não sabe ainda Por que isso vira uma novela, hein? Então Relaxa, é só falta do que falar mesmo Afs É muito bom Não sabe até que se você goste do que falar